Será que ele pega? Não. Não pega mais. Agora tem que ir sem luz. Mas não tem que trazer a luz pra cá. Ah, tá. Agora sim. Caramba. Chatão, hein? Pra abrir isso aqui. Calma aí. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Que isso? Ah, não. Já tenho poção suficiente. Então significa que vai ter fight, né? Tá, eu não consigo atingir ele. Tá, eu não consigo atingir ele. Ah, é só ficar dando cambalhota aqui, ó. Tá, volte para o segundo. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, né? Tem não. Ou tem? Que estranho, velho. Cara, mó vagabundo. Quero me sacanear. Tem que voltar, né? Pro saguão. Pelo menos, tomara que a parte mais chata já tenha passado. E aí? Abriu ali, né? Revelio. É, mas ele tá dizendo que abriu aqui em cima? Ou não? Não. Vamos lá. Tem que ser lá mesmo. Adoro esse lugar florido. E você? Vou queimar isso aqui tudo com você junto, seu palhaço. Como a maioria dos seres vivos... Ah, tá. Tem que trazer... As luzinhas pra cá. Pra poder abrir mais essa porta. Eu acho que preciso de lanternas para abrir essas portas. Sim, sim. Mas antes... Vamos acabar com a terra de aranha. Revelio. Ah, eu sei que ele tá mandando ir pra cá, mas e aí? Tem entrada pra cá? Não. Ah, tem por aqui, né? É que nem o outro, né? São dois lugares. Tá, tem que trazer coisa pra cá. Tá, aí dali do outro lado eu consigo pegar ela, é isso? Que estranho, hein? Quando a porta se abre sozinha pra você? Não, não é uma coisa comum. Ih, eu não sei jogar xadrez, não. Explore o átrio. Foi o lugar errado. Tá bom. Será que as peças no tabuleiro indicam onde eu não posso ir? Ah, então posso ir no branco. Opa. Ah. Tem que ir no branco onde não tem a peça. É que tá quebrado. Eu, hein? Talvez eu descubra como revelar o caminho. Revelio. Ah, entendi. Onde tá vermelho eu não posso pisar. Tá, mas como é que eu vou passar pra ali? Ah, ele pula, né? É verdade. Dei mole. Dei mole. Mas isso já é demais. Talvez eu descubra como revelar o caminho. É só usar o revelio. Beleza. Não foi tão difícil. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não. Oh, minha nossa. Tomara que você esteja se divertindo tanto quanto eu. É, não tô não. Mas eu vou te mostrar como é que eu tô me divertindo. Acho que você vai te segurar por mais tempo. Quando a gente se encontrar. Revelio. Tá. E cadê a luz que eu tenho que trazer pra cá? Revelio. Ah, tá ali. Daqui. Wingardium Leviosa. É, eu tenho que pegar ela de lá agora? É, eu tenho que pegar ela de lá agora? Não, ele não pega mais. É, velho. Ah, agora eu levo pra lá. Tá, essa foi a primeira. Falta mais uma do outro lado. Jogo a bolinha ali. Agora vamos ver o outro lado. Bom, se tem como eu atingir, eles podem me atingir também. Não, mas eu também não tô vendo. Ah, tem uma família inteira aqui. Lumos. Lumos. Revelio. Eu tenho medo do escuro. Tá, eu tenho que ir pra lá. Beleza. Bom. É, não tem outra saída, né? Pra cá não dá. Tá pra lá. Ah, tem uma... Portinha ali e outra coisa. De luz. Ah, tá. Peguei... Peguei a ideia. Ah, eu tenho que voltar? Ah, é porque pela frente não dá, né? Vamos voltar. Opa, calma. Não cai, não. Essas cadeiras podem me atingir, né? Então... Que isso. Aqui é outro negócio de luz. E aonde que eu tenho que... Ué, aonde que eu encontro a última luz? É, mas eu não posso pular ali, né? Que estranho. É como se tivesse, né? Ah! Agora veio, né? Você viu que bugou? Você tem que ir por sua própria conta e risco. Que viagem é essa, velho? É.